Olá, eu sou a Raquel, da equipe do Censo Escolar do INEP. Neste vídeo, apresentaremos orientações para a declaração da situação do aluno das turmas de educação infantil. A informação de rendimento escolar não se aplica a alunos matriculados em turmas de creche e pré-escola, ou seja, o sistema EducaCenso não habilita a informação de aprovado ou reprovado neste caso. Para essas turmas, é preciso informar o movimento dos alunos transferido, deixou de frequentar ou falecido. Caso nenhuma dessas opções se aplique à situação do aluno ao término do ano letivo, informe a opção sem movimentação, que indica a permanência do aluno na escola. Esta opção é apresentada no EducaCenso pela sigla SM. Fique atento! Caso você esqueça de declarar um aluno ou declare todos os alunos de uma turma como falecidos, o sistema EducaCenso apresentará um aviso. Após realizar o preenchimento das informações da situação dos alunos das turmas de educação infantil, não esqueça de salvar, a fim de enviá-las ao banco de dados do INEP. Continue assistindo aos nossos tutoriais e bom trabalho!